Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como a soite E as minhas mãos mais atrevidas Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair no seu galope Vou atender aos seus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra me encontrar em seus abraços Depois de toda a cavalgada Vou me deitar em seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na beleza desse instante O amor cavalga sem saber Que na grandeza dessa hora O sol espera pra nascer E aí E aí Tchau, tchau.